Olha só que dica massa a respeito do ciclo da água. Na área urbana, o que predomina é o escoamento da água. Vamos entender o porquê. O ciclo da água começa a partir do processo de evaporação e evapotranspiração por meio das vegetações. Temos a condensação, formação das nuvens, precipitação e infiltração da água. Mas por que nas áreas urbanas isso é diferente? Simples, nós temos a impermeabilização do solo por meio das construções e retirada das áreas verdes, aumentando o escoamento da água. Já na área rural, com a questão da preservação da vegetação e até mesmo das plantações, a infiltração e a evaporação vai ser maior. Se gostou dessa dica, deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Tamo junto, Chame Rani!